Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É com muita alegria que retomo A nossa conversa Três vezes por semana Depois deste período de férias No agradecimento ao querido padre André Teles Pela preciosa contribuição que tem dado Todas as vezes em que não é possível fazer o programa Com muita competência ele tem substituído E testemunhado a sua capacidade, o seu espírito sacerdotal E nós queremos conversar sobre as coisas da nossa igreja Todos têm uma impressão muito positiva A respeito dos gestos, das palavras, das intervenções Daquele dom de Deus para a sua igreja Que é o Papa Francisco Há poucos dias Foi no dia 31 de janeiro O Santo Padre na sua homilia Ele tocou num assunto muito delicado Que eu quero tratar com você No dia de hoje Ele se referia ao fato de Davi E era a leitura da missa naquele dia Davi que olha para uma mulher Comete adultério com ela E depois ele quer ajeitar as coisas Manda chamar o esposo dessa mulher Que se encontrava na frente de batalha E depois Quer arrumar as coisas Quem sabe aquele homem vai para a sua casa Mas o que impressiona É que aquele homem O rei escolhido por Deus Acaba, sabemos a história Acaba fazendo com que Urias O esposo daquela mulher Betsabeia Seja conduzido à morte A reflexão do Papa Francisco No dia 31 de janeiro Nos leva a pensar Numa das realidades Mais sérias Mais exigentes do nosso tempo Sem Deus Nós perdemos o sentido do pecado Quando Deus não está presente No coração das pessoas Perde-se o sentido do pecado Um pecado grave Como por exemplo O adultério Classificado Como um problema a ser resolvido Da parte do rei Davi A escolha que fez o rei Davi Torna-se um espelho Para a nossa própria vida Davi se apaixona Por Betsabeia A esposa de Urias Um de seus soldados Ele toma esta mulher Envia o marido Para a linha de frente Na batalha Causando sua morte E de fato Perpetrando um assassinato No entanto O adultério E também o homicídio Não agitam muito O rei Davi está diante De um grande pecado Mas não vê isso Como pecado Não passa por sua mente Pedir perdão a Deus O que lhe vem à mente É apenas isso Como eu faço Para arranjar Essa situação O Papa Francisco Observa Consideradas as devidas proporções Mas ele disse que Também conosco pode ocorrer isso Todos nós somos pecadores Todos nós somos tentados E a tentação Pode ser dita Para o nosso de cada dia Se qualquer pessoa Disser Nunca tive tentações Ou você É um anjo Ou então É um pouco estúpido Entendamos É normal Na vida A luta O diabo Não está tranquilo Ele quer a vitória Mas o problema O problema mais grave Não é tanto a tentação E o pecado Um pecado contra O nono mandamento Desejar a mulher do próximo Mas o mais grave É o modo Com que Davi age Davi não fala de pecado Fala de um problema Que precisa ser resolvido Este é um sinal Muito sério Quando o reino de Deus Não é acolhido Quando o reino de Deus Diminui no mundo Ou no nosso coração Um dos sinais É que se perde O sentido do pecado Tudo fica normal Tem que se ajeitar Tem que cobrir A situação Todos os dias Explica Papa Francisco Recitando o Pai Nosso Nós dizemos Venha a nós O vosso reino Quer dizer Cresça O vosso reino Mas quando você Perde o sentido Do pecado Você perde também O sentido Do reino de Deus E aí Aparece uma concepção Do ser humano Super Poderosa É aquela pessoa Que começa a dizer Eu posso fazer tudo E digo eu agora Nós Parecemos Crianças Brincando Com controle remoto Achamos Que seja possível Controlar tudo Segundo o nosso gosto E de forma especial Segundo o nosso egoísmo É o poder do homem Ao invés da glória de Deus E muitas vezes Este se torna O nosso pão De cada dia Por isso A oração De todos os dias A Deus Venha a nós O vosso reino Cresça o vosso reino A igreja Precisa pedir Continuamente Esta realidade Pois Este é um ensinamento Precioso A salvação Não virá De nossa esperteza Ou de nossa astúcia Da nossa Inteligência Ou quem sabe Capacidade Para fazer negócios A salvação Virá Pela graça De Deus E através Do treinamento Cotidiano Que nós fazemos Da acolhida Desta graça Na vida cristã O maior pecado De hoje É que as pessoas Perderam o sentido Do pecado Papa Francisco Citou esta frase Famosa De Pio XII E depois Fez com que nós Voltássemos O nosso olhar Para Urias Aquele esposo De Betsabeia Um homem inocente Condenado a morte Por culpa Do seu rei Papa Francisco Nos observou Que este homem Se torna um símbolo De todas as vítimas Do nosso Inconfensado Orgulho Diz o Papa Confesso que Quando vejo Tantas injustiças Quando vejo O orgulho humano Quando vejo O perigo Que isso Possa ocorrer Com todos nós E dizia ele Também a mim O perigo De perder O sentido Do pecado Tudo isso Faz pensar Nos muitos Urias Da história Dos muitos Urias Que hoje Também sofrem Por causa Da nossa Mediocridade Quando perdemos O sentido Do pecado Quando nós Queremos reinar Quando deixamos Que o reino De Deus Diminua Ao invés De fazê-lo Crescer São muitas Pessoas Mártires Dos nossos Pecados Não Reconhecidos Faz muito Bem rezar Rezar Por nós Todos Para que o Senhor nos Dê a graça De não perder O sentido Do pecado Para que o Seu reino Não diminua Em nós E ele Terminou A sua Belíssima Humilia Desejando Que todos Nós Levemos Uma flor Espiritual Ao túmulo De todos Os Urias Do nosso Tempo Que pagam A conta Do banquete Daquelas Pessoas Que se sentem Seguras Dos cristãos Que se sentem Seguros Como você Vê O grande Convite Que queremos Acolher Da parte Do Papa Francisco É um Convite A um Exame De consciência Muitas Pessoas Têm Conversado Comigo A respeito Do ambiente De violência Em que nos Encontramos E aqui A nossa Cidade De Belém Infelizmente Se torna Muitas vezes Campeã De violência Parece Uma Terrível Competição Uma competição Mórbida Doentia Como se Fossemos Tentar Descobrir Qual é O lugar Mais Violento Como se Isso Fosse Uma Vantagem E vantagem Não é Ao contrário É uma Vergonha É hora De nós Pensarmos Também Se em Nossa Vida Na vida De cada Um De nós Não Existem Situações Em que Muitas Vez Ao invés De pedir Perdão Humildemente Ao Senhor Nós Pretendemos Ajeitar As coisas Davi Naquele Momento Não reconheceu Seu pecado Sabemos O que Ocorreu Depois Deus Manda O profeta Natan Conversar Com Davi Davi Lhe conta Uma História Um Homem Tinha Muitas Ovelhas Para dar Uma Festa Por causa De uma Visita Ele rouba A ovelha Do vizinho O que Deve Acontecer Com este Homem Ele merece A morte E o profeta Diz Tu és Este Homem Davi Tinha Tantas Possibilidades E vai Roubar A mulher Dos Outros E aí Sim Davi Reconhece O seu Pecado O salmo 50 É justamente Atribuído A Davi No arrependimento Profundo Quando ele É capaz De dizer Tende Piedade De mim Porque Pequei Foi contra Vós Só contra Vós Que eu Pequei E pratiquei O que é Mal Aos Vossos Olhos Esse Sentido De Arrependimento A Percepção Do Pecado A Responsabilidade Que Temos O Desejo De Conversão Tome Conta De Nossas Vidas Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos De volta Na Conversa Com Meu Povo Conversa Com Meu Povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Todos Estão Vendo Que Nós Estamos Com Uma Apresentação Nova Deste Programa Conversa Com Meu Povo Graças Ao Trabalho Ao Esforço De Nossas Equipes Da Fundação Nazaré De Comunicação Aliás Nos Vários Programas Você Está Observando Este Visual Novo Veja Só Tudo Isso É Fruto Da Colaboração Das Pessoas Nós Não Temos Emissoras Comerciais Nós Somos Uma Família Por Isso Que Nosso Sistema De Manutenção Se Chama Família Nazaré Quando As Pessoas Se Associam E Nós Dependemos A Cada Mês Da Generosidade Da Pontualidade Da Boa Vontade Das Pessoas No Início De Recebe Uma Carta Que Envio Para Estabelecer Este Laço De Comunhão De Aproximação Com As Pessoas E Você Vê O Resultado Da Sua Participação Da Sua Colaboração Nos Nossos Diversos Meios De Comunicação Temos Conseguido Levar A Boa Nova Do Evangelho E O Retorno Eu Percebo Quando Estou Nas Paróquias Ou Nos Vários Eventos Da Arquidiocese E Uma Quantidade Imensa De Pessoas Que Se Encontram Comigo E Dizem Eu Acompanho O Programa Eu Assisto A Conversa Com Meu Povo Eu Recebo A Sua Benção Pelo Programa De Rádio Eu Leio O Artigo No Jornal É Uma Grande Responsabilidade E Por Isso Eu Quero Agradecer Porque Você Constrói Conosco Esta Realidade Você Constrói Conosco A Vida Da Igreja Você Constrói Conosco Os Nossos Meios De Comunicação Porque Eles Se Destinam A Levar A Boa Nova Do Evangelho Nós Existimos Para Anunciar O Reino De Deus Para Que Esta Verdade Chegue Ao Coração De Tantas E Tantas Pessoas Pois Bem Durante Este Período Que Passou Do Mesmo Janeiro Da Segunda Quinzena Eu Estive Fora Para Um Período De Férias No Finalzinho Das Minhas Férias E Anteontem Eu Celebrei A Missa De Sétimo Dia Do Nosso Querido Padre Garcia Parco Da Paróquia De São Lucas Onde Eu Me Encontrava Na Viagem Não Era Possível Chegar Para Os Funerais Dom Teodoro Dom Vicente Um Grupo Grande De Sacerdotes Eles Estiveram Na Paróquia De São Lucas Para Rezar Pelo Padre Garcia Que Teve Um Período Muito Longo Na UTI Um Sofrimento Muito Grande Que Deus O Tenha Junto De Si E Que Nós Agora Procuremos Juntos As Soluções Para A Paróquia De São Lucas Deus Abençoe Todos Os Paroquianos De São Lucas Deus Abençoe Todas As Pessoas Que Fazem Parte Desta Bonita Comunidade Paroquial Mas No mês De Janeiro Vocês Participaram De Muitas Coisas Bonitas Da Nossa Vida De Igreja Também A Chegada De Um Sacerdote Junto De Nosso Senhor É Uma Coisa Bonita Porque A Nossa Esperança Em Deus Não É Só Para Esta Vida O Sacerdote Que Durante A Sua Vida Toda Pregou A Respeito Da Vida Eterna É Claro Que Nós Nos Alegramos Quando Ele Consuma A Sua Vida Nessa Terra Completa A Sua Caminhada Sua Carreira Para Chegar Junto De Nosso Senhor É Assim Que Nós Vemos A Vida Sacerdotal Mas No Mês De Janeiro Nós Tivemos Algumas Coisas Que Nos Marcaram Profundamente Dom Vicente Zico Nós Procuramos De Verdade Dar Muita Divulgação As Coisas Acontecidas Na Vida Dele Dom Vicente Completou 34 Anos 33 Anos Da Sua Ordenação Episcopal No Dia 6 De Janeiro No Dia 27 De Janeiro Ele Completou 87 Anos De Vida Dom Teodoro E Eu Ficamos Sempre Edificados Com A Convivência Que Nos É Dada Como Presente De Deus Através Da Vida De Dom Vicente Zico E É Um Tesouro Da Nossa Igreja Então Nós Começamos O Ano Assim No Dia 6 Aniversário De Dom Vicente Zico No Dia 7 50 Aniversário Natalício De Dom Teodoro Fizemos Uma Bonita Festa Na Paróquia São Pedro São Paulo Naqueles Dias Nós Bispos Já Tínhamos Guardado No Coração O Segredo Porque No Dia 8 De Janeiro Foi Anunciada A nomeação Do Novo Bispo Auxiliar De Nossa Arquidiocese De Belém Eu tenho O privilégio De ter Agora Dois Bispos Auxiliares Dom Teodoro Que é Este Tesouro Da Nossa Igreja E Dom Irineu Que será Odenado Bispo No Dia 19 De Março E A partir Do Dia 6 De Abril Assumirá Suas Responsabilidades Como Auxiliar De Nossa Arquidiocese De Belém Algumas Pessoas Já sabem O que Vou Contar Agora Mas Só Posso Falar Com Mais Clareza A Esta Altura No Dia 23 De Dezembro Eu Recebi A Comunicação Ainda Em Sigilo Da Nomeação Do Padre Irineu Como Bispo Auxiliar Providencialmente Naquele Dia Eu Tinha Missa Numa Das Comunidades Da Paróquia De Santo Eduviges Lá Na Cabanagem Telefonei Ao Padre Irineu Dizendo Que Eu Queria Chegar Mais Cedo Porque Precisava De Tratar Com Ele Um Assunto Estávamos Conversando Naqueles Dias Respeito De Limites De Uma Nova Paróquia Etc Então Eu Tinha Que Criar Uma Desculpa E Quando Cheguei A Casa Dele Pedi Para Conversar Reservadamente E Fui Muito Claro Com Ele Padre Irineu Não Se Trata De Limites De Paróquia Eu Vim Aqui Para Lhe Comunicar Que Você É O Novo Bispo Auxiliar De Belém As Coisas Boas Tem Que Ser Colocadas Em Relevo Ele Me Olhou Nos Olhos Me Respondeu Assim Que Mudança Em Minha Vida Eu Eu A Igreja Eu Sempre Vivi Pela Igreja Para Igreja E Por Isso Eu Aceito Esta Nova Missão Que Me É Concedida A Partir Daquele Momento Começamos A Conversar Sobre As Coisas Práticas Eu Mesmo Sugeri Ao Padre Lineu Que a Ordenação Acontecesse No dia Dezenove De Março Porque Ele é Da Congregação Dos Padres Josefinos De Murialdo E Então Ficava Muito Bonito Ser Ordenado Na Festa De São José Ele Pediu Que a Sua Ordenação Aconteça Lá Na Sua Terra No Rio Grande do Sul Ele Tem O Pai Com 83 Anos São Sete Irmãos Então Nós Acertamos Tudo A Ordenação No dia 19 De Março Várias Pessoas Daqui Vão Participar Dessa Ordenação Depois Combinamos A data Da sua Apresentação Da sua Posse Da sua Responsabilidade Como Bispo Auxiliar De Belém Todas as Coisas Foram Se Acertando Comuniquei A Anunciatura Apostólica Como O Padre Neu Tinha Acolhido A Nomeação A Responsabilidade Que Lhe Era Dada Pela Igreja E Aí Começamos A Encaminhar Todas as Coisas No dia 8 De Janeiro Todos Acompanharam A Publicação Da Nomeação De Padre Neu Como Bispo Auxiliar De Belém Então Todas essas Coisas Aconteceram Providencialmente É É É A Nossa Vida De Igreja Nossa Gratidão Muito Grande Ao Papa Francisco Por ter Acolhido O pedido Que Antes Eu Tinha Feito Ao Então Papa Bento XVI E Papa Francisco Confirmou E me Deu Esse Novo Auxiliar É Nossa Vida De Igreja Que Cresce É Muito Bom Ser Igreja De Belém É Muito Bom Viver Debaixo Do Manto Da Virgem Maria É Muito Bom Participar Da Vida Da Igreja É Bom Amar A Igreja É Bom Ser Filhos Da Igreja E Nós Queremos Compartilhar Essa Alegria Se lhes Digo Essas Coisas Todas Agora Depois Deste Período De Viagem É Para Que Nós Tomemos Um Novo Impulso Com Uma Nova Vontade De Servir De Fazer O Bem Nesses Dias D. Teodoro E Eu Percorremos As Paróquias Dando Posses Aos Padres Aqueles Que Assumem Novas Responsabilidades É Um Tempo Magnífico Um Tempo Muito Bonito Quando Nós Vemos Os Nossos Sacerdotes Que Respondem Ao Chamado De Deus E Aceitam O Desafio Missionário Que Deus Nos Ajude A Viver Cada Vez Mais Este Gosto Da Nossa Experiência De Igreja Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho Espírito Espírito Amém